E aí, beleza? Eu sou o Velberã e você está no Vão de Garfo e hoje vamos experimentar a costela do Johnny Rockets. Bem que a gente podia ter ido lá, né? É, mas hoje o tempo que tá feio, daí acabou que a gente resolveu fazer o vídeo aqui em casa mesmo e aproveitar para o principal, né? Ver como que é o delivery deles. E olha só, eles não regularam na minxaria. Eles têm aqui o Ralph, que é metade, né? Que é realmente uma metade de costela. E aqui a full, que vem a nossa deliciosa e famosa. É famosa? Eu conheci mais os sanduíches deles. Pork Ribs, também conhecida como costela de porco, feita na medida certa. Suculenta costela de porco regada ao molho barbecue e com a opção de dois acompanhamentos à sua escolha. E aí, o que eles têm aqui de acompanhamento? Eles vão ter... Ah, eu não quero acompanhamento. Imagina, né? Eu vou pagar R$88,00 e o negócio não vai vir acompanhamento. Tá bom. É, American Fries, também conhecido como batata frita. E Onion Rings, que por essas bandas a gente chama de cebola frita em anelzinho. R$88,00 pilas e entrega grátis. Então o pedido ficou aí em R$88,00. Ah, mas sei lá, acho que vai ser meio sem graça esse pedido aí, né? Porque que graça que tem que comer no Johnny Rocket sem ver os garçons lá dançando. Ah, cara, eu acho muito massa aquilo lá. Sem brincadeira, tem que voltar lá. E aí, estão as nossas duas caixinhas aí. E olha, os caras sabem fazer caixinha, hein? Bonita pra caramba. Detalhe que essa aqui já denuncia que veio a costela porque ela tá toda gordurada. Olha só o estado que chegou. Vazou um pouquinho de molho, mas beleza, né? E como é que tá, 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 como é que tá? Uou! Um baita com costelão, hein? Hum, cheiroso. Hum, parece um mel, só que alcoólico assim, sabe? Que chega a dar coceirinha no nariz. Bem gostoso. E aqui os acompanhamentos. Isso aí. Batatinhas e cebolinhas. E olha só. Olha, costela é grandona mesmo. Quantidade de onion rings. Legal. Batata que eu achei que veio pouca, viu? Mas de resto tá bem show de bola, bem bonito e bem cheiroso. Aquela costelana com presença, né? Vamos experimentar aqui então. Batatinho. Hum! Aqui chegou mochinha. Mas tá bem gostosinho. É uma batatinha temperada com páprica defumada. Ela fica com um saborzinho bem especial. Hum, aqui ficou meio besuntada de molho. É até bom que daí a gente experimenta... Cortar a rosquinha. A gente experimenta as duas facetas da cebola, né? Com molho e sem molho. Olha só. Empanado bem grosso, né? Hum! O empanado dele é bem grosso. Bem crocante também, né? Hum! Tá delícia. Mas o sabor não é muito presente, então... É aquele tipo de comida que pede um molho, né? E vamos experimentar ele com um molho barbecue mesmo que acabou lambuzando ali no prato. Hehe! Hum! Hum! É, com o molho fica outra coisa. Muito mais saboroso. E ele mantém bem a crocância, né? Que é o charme da cebola. E agora vamos para o principal aqui. Claro, né? Que é... Nossa costela. Deixa eu cortar aqui no meião. Aí... Vou tirar dois rullsinhos aqui pra mim. No meião que é pra gente ver bem, né? O ponto e tudo mais. Olha só. E aí está a tal da costela do Johnny Rockets, que dizem que é muito famosa. Como eu falei, falando de Johnny Rockets, só pensa com o pessoal lá dançando. A comida é secundária. Mas é gostosa. Vamos ver aqui. Olha só. Desmanchando. Carninha aqui. Do osso. Muito bom. Assim que eu gosto. Não é como eu adoro carne do porco. Costelinha, então. Está excelente. Bem macia. Puxando aqui, ó. Que delícia. Suculenta. Dá pra ver, né? Isso daí. E o molho dele é um molho de presença bem forte. E ele consegue equilibrar bem o doce do mel e o salgado. Na verdade, eu não tenho certeza se vai mel ou não, viu? Mas o que eu sinto aqui é o sabor de mel. Sabor de mel e bem colocado assim, né? Bem distribuído. E ele também é levemente ácido. Um molho muito legal. E outra coisa que eu sempre falo, né? Quando a gente come a costelinha aqui, que costelinha assim se come com a mão, né? Eu não como com a mão nos vídeos porque tem muito molho. Aí lambuza tudo, mas estou em casa hoje, então vamos lá. Hum. Realmente faz mais sentido comer assim, viu? O gostoso da costelinha comendo na mão é que como a carne é bem molinha, bem macia, a gente dá uma mordidinha e vai puxando. Muito bom. Ah, é? E aproveitar para mandar uma aqui para vocês, né? Que mostraram no Twitter recentemente. Como que você come alguma carne que vem osso? Eu deixo meio sujinha assim, né? Que eu não pego todos os nervinhos. E no defrango ainda, aquelas pontinhas, né? Que é na cartilagem. Eu também deixo tudo lá. E tem gente que deixa mais carne ainda no osso e tem gente que se puder, olha o osso. Deixa ele branco. Quem é você na fila do osso aí? Comente para a gente o que você deixa de carne que vem com osso. Eu adorei a costela deles, muito saborosa, muito bem preparada, uma delícia mesmo. A cebolinha aqui tá show de bola. A batata também é muito gostosa, só que eu achei que vem pouco. Assim, para uma pessoa tá louco de bom, né? A quantidade de batata. Quer dizer, esse aqui é um prato feito para servir aí duas pessoas. Se comer pouco, acho que até três, né? Então, para duas pessoas, eu acho que a quantidade de batata podia ser um pouquinho maior. E não tem nem como falar de costelinha de porco num molho, né? Desse jeito, nesse formato, sem lembrar do Outback, que é o que a gente mais conhece aqui, pelo menos no Brasil. E como que ele é, assim, comparado com o do Outback? Eu acho que o do Outback é mais gostoso, para falar bem a verdade, tá? Não que esse aqui seja ruim, ele é muito gostoso e eu acho que é uma ótima alternativa também, viu? Então, quer comer costelinha, não tem Outback no lugar, dá para ir de Johnny Rockets sossegadão. Sendo que Johnny Rockets é muito bom, tem hambúrguer também, né? Que é o forte deles. E a diferença principal aqui é que no Outback eles servem Baby Ribs, né? Que é de... Leitãozinho? É, é de uns porquinhos que estão indo na juventude, né? Porquinho pequeno. Então, a costela deles é um pouquinho mais magra que esse daqui, que é de um porco, né... já. Com uma historinha para contar, então a gente tem mais quantidade de carne aqui, principalmente nas pontas, né? Que é bem alto aqui, vem muita carne nessa região. Na verdade, o do Johnny Rockets também é um pouquinho mais caro que o do Outback, né? Não dá 10 reais de diferença aí e tem diferença de acompanhamento e tal, mas também ele vem um pouco mais de carne no final das contas. Então, isso daí é uma bela alternativa aí para quem gosta de ir no Johnny Rockets para ver garçom dançando, mas não aguenta mais comer os hambúrguer deles lá, que é muito bom, né? Mas quer comer outra coisa, tem aí costelinha que também é show de bola. Espero que você tenha gostado do vídeo e deixe aquele comentário aí para nós. Clique no gostei, compartilhe ele com os seus amigos e se essa é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou! Falou!